Olá, meus amigos! Alô, você! Como é que vai? Tudo bem? Forte abraço para vocês, para todos aí que acompanham o nosso canal, que assistem os nossos vídeos que são postados quase que diariamente. Muito obrigado de coração pelo carinho da sua amizade e da sua atenção. Meus amigos, como eu já havia falado antes, a pedidos nós vamos estar confeccionando os vídeos das pessoas que estão pedindo. Aldo, faz o vídeo aí da moeda de 1900 e tanto, da moeda tal, da moeda de réis, da moeda de real. Aldo, faz aí! Lembrando que não é somente um pedido isolado, tem que ser vários pedidos. Estamos aqui com uma moeda de 25 centavos de aço revestida de bronze. Esta aqui, da segunda família do real. Uma moedinha bacana, bonita, banhada bronze. Linda demais, hein? Vamos à descrição da peça. Vamos tentar ser breve para resumir, ok? Então, eis aqui uma moeda de 25 centavos. O seu material empregado na fabricação desta moeda foi de aço revestida de bronze. O seu peso é de 7,55 gramas e tem o seu diâmetro de 25 milímetros. No seu anverso, nós temos uma efígie. É a efígie do Manuel Deodoro da Fonseca. Logo acima, nós temos o dístico Brasil e, logo atrás da efígie, temos o nome pequeno Deodoro. Atrás da efígie, nós temos estas linhas diagonais. Deste lado, à esquerda da efígie, nós temos o brasão das armas nacionais. Já aqui no seu reverso, nós temos o número 25, representando o seu valor facial. Logo ao fundo, nós temos as linhas diagonais. Logo abaixo, temos o dístico Centavos. E logo mais abaixo, temos o ano da sua fabricação, o ano de 1998. Deste lado aqui, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul. Já estas linhas representam o globo da nossa bandeira. Olhando para o seu bordo, observamos que ele é serrilhado. Esta moeda de 25 centavos do ano de 1998, infelizmente, não teve uma tiragem tão baixa assim. Mas teve uma quantidade fabricada interessante. Foram apenas 43.238.000 unidades cunhadas. Muito se indaga a respeito desta moeda. O pessoal quer saber se esta moeda é valiosa ou não. Você vai ficar sabendo aqui e agora. E por falar em valor, vamos direto ao ponto? Como é que andam mesmo as coisas para esta moeda lá no catálogo? Vamos conferir agora? Então, meus amigos, está aqui a moeda em questão. A moeda de 25 centavos do ano 1998. Vamos ver os seus valores que o catálogo dá. Note que o catálogo dá para esta moeda, no estado de MBC, apenas R$ 3. E soubeba no valor de R$ 10. E R$ 30 para flor de cunho. Como vocês mesmos puderam ver, infelizmente, esta moeda não tem um valor muito interessante, seja lá o seu estado de conservação. Isso também é devido à quantidade fabricada desta peça, que foi mais de R$ 43 milhões. Mas não se entristeça, porque os valores para esta moeda de reverso horizontal ou reverso invertido são muito bons e muito apreciado por colecionadores. Mas antes de falar os valores, nós vamos ensinar para vocês como é que se faz o giro para você realmente descobrir que a sua moeda tem reverso horizontal ou reverso invertido. Você alinha para você e você faz o giro na vertical, faz o giro assim. Fazendo o giro, você perceber que a efígie do Manuel ficou assim, deitada? Então isso significa que a sua moeda é reverso horizontal. E se você fizer o giro e perceber que a efígie do Manuel ficou assim, olha, de ponta cabeça, de cabeça para baixo, então vamos que vamos para os seus valores. Os seus valores para esta moeda de reverso horizontal significa R$ 60 para MBC, R$ 100 para a soberba e R$ 150 para a flor de cunho. Já os seus valores para reverso invertido, para esta moeda, significa R$ 100 para a MBC, R$ 120 para a soberba e R$ 150 também para a flor de cunho. Ok, meus amigos? Estes são os valores para esta moeda de reverso horizontal ou reverso invertido. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado de coração. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês acharam interessante este vídeo, deixe aí o seu joinha, deixe o seu gostei. Se vocês gostaram para valer, fiquem à vontade se quiserem se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, meus amigos. E eu vou ficando por aqui, campeões. Obrigado todo mundo de todo esse Brasilzão. Valeu, meus amigos. Aldo Santos ficando por aqui. Tchau!